Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Eu sou o Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vlog aqui pra vocês, né? Isso mesmo. Hoje a gente vai fazer o que? Hoje a gente vai montar a nossa árvore novamente. Novamente. Porque a gente saiu, mostramos aí algumas coisinhas que a gente estava procurando pra vocês no vlog anterior. E aí agora a gente vai montar a árvore hoje, porque foi o dia que a gente conseguiu o tempo, né? E também, depois eu vou mostrar os meus acessórios pra vocês, que vocês me pedem pra mostrar. E agora a gente vai dar uma saídinha, que a gente vai viajar amanhã. E a gente vai dar uma saídinha porque a gente quer ver algumas coisas, né? Isso mesmo. E aí a gente vai tentar mostrando pra mostrar alguma coisa pra vocês. Aqui no centro de Balneário é meio complicado, né? Porque é sempre muito cheio, né? A gente tenta fazer as coisas o mais rapidão possível, principalmente agora em época de coronavírus, né? Pra não ficar muito tempo na rua e nem ter mais contato com muita gente, né? Daí agora a gente vai lá, dar uma saídinha, vamos mostrar o nosso lookito pra vocês antes de sair. E depois da hora que a gente voltar a gente mostra pra vocês a nossa árvore, como é que vai ficar, né? Que a gente comprou 300 mil tipos de bola diferente, cor de bola diferente. Vai ficar um carnaval, não vai ficar Natal, vai ficar carnaval. Não, vai ficar bem fofinho, tá? Vai incomodar. Então agora a gente vai mostrar o nosso lookito pra vocês. E aí depois da manhã também a gente vai começar outro vlog, né? Ou hoje, né? Reparem na bagunça aqui. Porque tá, temos uma mala ali, porque a gente tem que fazer a mala ainda. E aí, desejando sorte. Porque... Vou deixar pra ti fazer a mala, tá? Não. Tinha vida sozinha? Só que não, né? Então este é o nosso lookito de hoje. Tá bem calor aqui hoje, né? Aqui em Balneário. Bem, bem quente, não sei até se a gente não vai passar calor. Principalmente eu com esse negócio aqui. Mas parece ser mais de boa, né? Estou com um croppedinho preto. Esse casaquinho aqui, transparente, que é da Zara. Cropped, acho que é da... Sei, ah. Renner, se não me engano. Se não me engano. Se não me engano. Short, sei, ah. Que já é antigo aqui. Nos pés, rasteirinha da Arezzo. E você está de? Zara. Não. Short... Ah, é tudo Zara. Meu Deus, de novo. Ó, vocês estão vendo, né? Ele é só Zara. Não quer saber de mais nada. Só de Zara. Zara, bermuda Zara. Tênis é Zara também. E é isso. Ai, meus acessórios aqui. Depois eu mostro eles com mais atalho pra vocês. Mas esse aqui é a KCM Joias. Esse aqui é o meu bijus. E esse aqui é o pingente da meu joias. Mas aí depois eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês. Ai, o brinco, esqueci. O brinco é meu bijus também. Depois eu vou mostrar os meus acessórios pra vocês. Terminado? Então agora a gente vai lá. Resolveu o que tem que resolver na rua. E se a gente conseguir mostrar alguma coisa pra vocês, a gente mostra. Se não, nós vemos em casa depois montando uma árvore. Maravilhosa. Isso. Até mais. Acabamos de chegar. Pessoal, já se desfez. Não. Eu prendei o cabelo, tirei a roupa. Meu Deus do céu. Tirei a roupa lá, né? Tirei a blusinha que estava em cima. Vocês não têm noção do calor. E andar com máscara nesse calor não tem condição, gente. Parece que, tipo, cansa mais, né? Nossa, cansa muito mais. Porque daí tu bafeia. Ai, fica suada. Ai, horroroso. Não tem condição não. Desistimos de caminhar no verão com a máscara. É. Vamos ficar só em casa. Isso aí, vamos ficar só em casa. Ai, Jesus. Não quero isso também, não. Não sei o que a gente vai fazer na nossa vida. Mas, anyway. É, eu saí porque eu queria procurar uma Birkin papete, né? Eu tenho aquela minha papete que é sandália. Fechada atrás, preta. Eu tenho umas coloridas. E daí eu vou mostrar pra vocês. Eu achei na cor de rosa. Entrando despretensiosamente. Eu gostei de uma bolsa. E aí eu perguntei se não tinha. Tinha. E aí a China Pobre já botou, né? Porque a minha rasteirinha da mesa tava machucando aquela que eu saía verde. Tava machucando meu dedo. Aí eu já falei pra moça. Moça, me dá aí já que eu já vou colocar. Achei essa verde aqui com dourada maravilhosa. Foi R$129. Olha só que linda que ela é. Bem confortável. E aí dá pra regular aqui, né? E também peguei uma de oncinha. Que está aqui. Essa é a de oncinha. É igual. Tinha a rosa clarinha dessa aqui também. E tinha a off. Mas aí eu gostei mais da de oncinha. Na época eu tive uma de oncinha. Mas aí eu me desfiz. E aí agora eu quis de novo. Aí eu peguei essa e essa. E as duas foi R$129 cada uma. Porque daí tipo é um calçado super prático, né? Pra colocar assim. Só bota e sai. E além que é super estiloso, né? Daí eu queria achar antes de viajar pra daí poder usar lá. Né? Eu acho que eu já falei pra onde a gente vai, né? Não falei? A gente vai pra casa do meu irmão passar uns dias lá com ele. Porque ele tava cobrando a gente. Que a gente não vê eles faz tempo. E aí a gente vai lá ver eles. E aí abortamos a missão da árvore. A gente chegou muito cansada. A gente vai ter que arrumar a mala. E o que mais que a gente tem que fazer? Arrumar a mala só, né? Só que tipo, o meu carro. Gente, o meu carro é muito pequeno. E aí como vai três pessoas. Um pequeno bagageiro. Daí não cabe três malas. Então eu e a Alisson a gente vai ter que dividir uma mala. E aí a minha mãe leva dela, né? E aí a gente vai ter que acertar o look certinho antes de eu ter que ver que look que eu vou levar. Vou ter que levar eles prontinhos já pra não encorpar muito espaço na mala. E é isso. Hoje a gente vai ter que arrumar a mala. E daqui a pouco mais eu vou só dar uma descansadinha. E aí eu mostro pra vocês os meus acessórios como prometido. Horas passaram, a gente já comeu. Eu falei que eu ia esperar um pouquinho, né? E a gente espereia um poucão. Ai, gente, olha essa bagunça. Olha isso. Quem é que arruma isso aqui agora? Socorro, toma conta. Tu, né? Ai, eu tava na função de experimentar roupa e eu já abandonei. Aqui estou eu. De lenço. Foi desobrigada. E olha isso, bagunça. O Alisson já separou as coisas dele. E as minhas tão aí nessa função. Eu tava experimentando as roupas pra deixar tudo certinho, mas não tô com paciência hoje, não. Estou cansada. E aí, olha isso. Tudo bagunçado. Eu tava querendo levar tudo certinho. Não vai rolar, não. Eu vou ter que levar o que eu quero e aí depois lá eu vejo como que eu vou usar e tal. Então agora eu vou mostrar os acessórios. Eu vou separar os acessórios que eu vou levar. E daí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar tudo porque é essa gaveta aqui cheia de coisa, né? Tem de tudo. Eu botei assim pra deixar mais separadinho. Aí aqui eu botei todos os brincos dourados. Tem a argola. Tem a argola de estrela. Esse aqui eu acho que é da Forever. Aqui é da minha bijuzo. Dessas aqui eu já nem sei mais. Esse aqui é da Forever também. Que é aqueles de rosto. Aí aqui também tem mais coisas separadas. Aqui é um brinco e um colar. Um verdinho. Esse aqui eu não uso muito. Daí por isso que tá aqui. Mas aí tem mais coisas aqui no prata. Aí tem minhas pulseiras. Da Vivara. Que tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei todos os berloques. Acho que eu não comprei nenhum depois disso. Tem essa aqui que é da Sorte. Tem aí três da Vivara e uma da Pandora. Essa aqui é da Vivara. Do Mickey. Essa aqui é a dorinha. Da Vivara também. Ó. Tem essa aqui que é da Vivara também. Que tem mais uma linhazinha. Acho que foi a primeira. E aí tem a minha primeira mesmo. Dessas de berloques. Que é da Pandora. Dessa aqui que tá com coisa de viagem. E aí aqui tem mais colares. Uma mistureba de colares que eu também não uso muito. Aqui tem mais brincos dourados. Aqui tem bastante... E duricados. Ah, esqueci o nome. Brasília. Tem um monte, ó. Tem assim. Tem assim. Não tenho usado tanto, mas eu gosto bastante. Daí tem vários modelos. Acho que dá um charme pro look. Aqui tem mais umas pulseiras. Aqui é amarrador de cabelo. Aí aqui tem uns brincos. Aqueles rainbow. Que tá... Continua em alta, né. Tenho esse em prata. E tenho um dourado. Esse é o dourado, esse é o prato. Aí tem esse aqui. Que eu acho que é love. Aqui eles compridinhos. Tem os piercing fakes. Tem aqui vários. Coloridos rosa, verde, roxo e amarelo. E aqui tem o rádio, prata. Aí tem os pequenininhos. Tem esse amarelo. Tem esse no laranja. Esse no laranja eu vou separar pra levar. Aí aqui é brinco tipo de praia, assim. Concha. Esse aqui é mármore. E esse da Forever. Esse também é da Forever neon. Esse também é da Forever. Você gosta lindo. Pra usar, pra sair e tal. Aí tem de estrela também. Desse mesmo efeito tartaruga. E tem esse aqui também que é de dente. Mas não uso muito. E aí... É isso. Esse aqui também eu solto mais pra sair. Da meu biju. Bem bonito. Tô fazendo o Réveillon no ano passado. Tem essa estrela pequena. E é isso. Aqui tem os colores de miçanga. Que tão em alta também. Eu acho que vou levar um desses. Vou levar bastante desse aqui. Vou levar um desse. E... É isso, gente. Aqui. É basicamente isso. Cá estou eu. Não estou pelada, tá? Eu leio isso aqui, ó. É que parece que eu tô pelada. Não tô pelada, tá, gente? Pelo amor de Deus. É... Então agora eu vou mostrar pra vocês os que eu estou usando no momento. Que são os que tão super em alta, né? Eu comprei alguns. Fui comprando aos pouquinhos. Né? Bora mostrar tudinho pra vocês. Tem uns aqui que eu tava usando antes, que eu já nem tô usando muito mais. Mas tão aqui. Não precisa usar. Sempre. Deixa eu terminar de separar tudo aqui e já mostro pra vocês. Começando então por essa maravilhasidade. É um kit de pulseiras, ó. Aí vem esse aqui. Escrito Fran. Essa aqui tem os pendurico Fran também. Ó. E aí vem essa aqui também. E essa aqui. Então são três... São quatro pulseiras. Eu comprei na Lelab, ó. Acho que se eu não me engano. Não sei se tem mais porque foi faz tempinho. Acho que foi no começo do ano passado. Mas é bem vibes que tô acesando agora também, né? Então... Maravilhosa. Aí temos também aqueles colares que tava bastante em alta. Mas eu nem tô usando tanto. Que é assim de coração. Esse aqui é da Mibijus. Aí tem o Pink Chain também, que tava super em alta. Com esse mosquetão aqui. Pode usar tanto pra frente como pra trás, né? Usar ele assim. Da Mibijus também. Esses aqui continuam, mas não tô usando tanto mais. Aí tem essa pulseira também de Elos. Elos tá super em alta. Não vale apostar. Esse aqui é da Mona. Mona Acessórios. Tudo que eu achar, os instas e tal, vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês, tá? Temos também... Esse aqui que eu já tinha mostrado, né? Argola bem bonita. Esse aqui era da minha lojinha de bijus. Aí tem... Temos argola. Eu gosto bastante de argola assim. Aí eu peguei essa mais média, né? Não tão grande, nem tão pequenininha. Esse aqui é da Morana. Esse aqui também tem a argola de coração. Que eu não lembro. Mas eu acho que é da Mibijus. Essas aqui também eu tô gostando bastante de investir em brinco colorido. Porque faz total diferença, né? Nos looks. Principalmente se for um look mais básico. Como usa muito preto, muito branco. Aí a gente coloca uns acessórios coloridos e daí faz toda a diferença. Esse aqui é da Renner. Tem também... Esses dois aqui é da Lise Online. Que eu comprei esse aqui. Neon. Adorei esse tom de verde. Ele é pequenininho, mas ele fica bem lindo. E esse aqui também. Esse aqui é a coisa mais linda. Eu tô apaixonada por ele. Inclusive, já usei em vários vídeos aqui. Principalmente os de moda. Tem esse e esse aqui também. Esse aqui ele dá um tal diferença, né? Se usar só ele, não precisa de colar. Dependendo do look, ele já fica top. Aí eu tenho esse aqui também. Da Renner. Que é laranja. Ele é bem levinho. Bem pra ano, assim, né? Bem pra época que a gente está entrando agora. Vou ver pra vocês. Tô gostando bastante de brinco coloridos. Aí comprei essa pequena também. Na Morana. Argoninha pequena. Meio termo, né? Eu gosto das maiorzinhas. Mas também, às vezes, tem looks que precisa de menorzinha. E tenho essas aqui também. Que é igual a amarela que eu mostrei ali antes. Daí tem essa colorida aqui. Tem essa rosa. E tem essa azul também, que era da minha lojinha. Inclusive, eu acho que vou pegar amarela pra levar também. Eu não uso muita coisa amarela, mas... Vou levar. Tô guardando tudo nessa caixinha aqui. Double Hype. Que eles mandaram os acessórios que eu comprei com eles. Ó, daí tem essa verde aqui também. Que é da minha lojinha também. Que já não tem mais, né? Mas... Aí eu peguei algumas coisas pra mim. Que sobraram. Esse aqui é da Meu Bijouz. Ele é de mosquetão. Mosquetão. Acho que é mosquetão que fala. Que também tá super em alta, né? Tá vindo de vários jeitos. Tem gente usando solitário. Só um deles. Vários coloridos. Aí eu comprei essa na Meu Bijouz. Tem essa argolinha aqui também. Que é da Meu Bijouz. Esses aqui também, como eu falei pra vocês. Quero bastante coisa colorida. Então, quando eu acho algum tom diferente. Que eu não tenha. Aí eu pego. Comprei esse aqui. E esse aqui que são o mesmo modelo. Só muda a cor. Por aí tinha vários. Tinha amarelo. Tinha verde. Mas aí eu peguei só azul e roxo que eu não tinha. Esse aqui eu peguei na Meu Bijouz também. É de coração. Olha que fofo. Achei lindo, lindo, lindo esse aqui. É... Tem esse aqui da Chanel também. Quando eu comprei eu achei que ele ia ser maiorzinho, sabe? Mas parece que ele fica meio escondido. Na orelha. Não... Não sei se eu gostei muito. Não fez tanta diferença assim nos looks, sabe? Tem esse aqui também. Que a ideia é um de cada tipo. Ó, uma ele é a pérola. E aí o outro ele é o dente. Com esses coloridinhos. Daí fica uma orelha de cada jeito. Esse aqui é da Meu Bijouz também. Também é uma... É a argola. Aí não é só a argola. E no outro tem o só da Cap, né? Que também o outro tendência tá super em alta. Dá pra ver aqui. Ó, o só da Cap. Eu tenho esses dois. E... Esses dois aqui também. Que ideia. Esses aqui eu comprei na Borro Hype. Ó, vou mostrar pra vocês como é que eu arrumei. Alguns estão em saquinhos. Porque daí são os menorzinhos. Daí eu coloquei nesses saquinhos aqui. Bem bom pra eu organizar. Ó, esses aqui estão tudo em saquinho. Esses estão todos em saquinho. E aí eu tô tentando ver se vai caber tudo aqui. Senão eu vou ter que colocar alguns ali na necessaire solta. Acho que aqui deu. Não vai caber mais nada. E aí ela fecha assim. Nossa, acabei de ver que descolou o meu brinco. Olha aqui. Aham. Olha, que lindo. Lindo. Nossa. Olha aqui. Nossa, esse aqui é um papel. Gente do céu. É uma coisinha boa, né? Por isso que a gente tem que comprar coisinha de qualidade. Aproveita dura um pouquinho mais. Né? Esse aqui já vai ficar, então. Gente. Olha, eu vou te falar. Ai. Vamos lá, então. Continuando aqui. Eu tenho esses saquinhos aqui. Que aí eu comprei nessa loja Lizzie. E daí elas mandam dentro desse aqui. Então eu tô usando eles pra colocar os colares. Aí eu tenho esse aqui. Eu comprei só o pingentinho na loja. Que foi a mesma que eu comprei esse aqui. Que é a Queca Semijóis. Olha que coisa mais linda essa riviera aqui. Olha só. Ela tem... É bem colorida. Tem rosa, roxo. Verde, azul. E aí tem essas estrelinhas aqui. Não sei se tá dando bem pra ver aí como é que ela é. Mas aí eu comprei na Queca Semijóis. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Então sugiro que vocês me acompanhem lá também. Eu tô sempre postando os acessórios lá. Esse aqui. E aí eu comprei esses pingentinhos aqui. Né? Que tá super em alta. E eu coloquei nessa correntinha dourada. Eu gosto de fazer as composições. Os soda caps que estão super em alta em vista. Vai bombar. E aí a gente pode não só colocar nesses assim dourados. Mas também nos coloridos, né? Eu tenho bastante colorido. Eu vou botar tudo aqui pra vocês verem. Aí eu tenho esse aqui também. Que é de elos. Mas é um elo mais delicadinho. Da Mel. Semijóis. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Ele tem esse negocinho aqui também. Só que é muito irritante. Porque ele fica abrindo toda hora. Olha esse item. Eu me irrito também. Tipo, a gente tem medo de perder pingente. E daí pra esse aqui eu tenho esse pingente de coração. Que foi o que eu ganhei. Eu ganhei do meu irmão. No meu canal desse aqui. E daí a Mel me deu meu aniversário. Esse Fzinho aqui também. Que daí eu consigo usar nos outros colares também. Né? Esse aqui é do Alisson. E agora eu vou mostrar pra vocês os coloridos que eu tenho. Que é só pra fechar. Antes de mostrar os coloridos. Eu queria mostrar essa riveira também. Que daí é mais simplesinha, né? Aquela só com os trais mais... Os trais branquinhos. Lindíssima. Ela é muito maravilhosa. Né? Aí eu tenho essa aí. A colorida aquela lá. E aí a arrumação ficou assim, ó. Eu coloquei todos os dourados. Sem seus coloridos nesse aqui. E daí eu tenho outro pacotinho também pra colocar os coloridos. E agora vamos aos coloridos. Eu tenho sete. Esses dois aqui são iguais. São tons iguais, né? O modelo é diferente. Mas o tom é igual. É porque quando eu fui escolher esse aqui. Na foto não parecia que ele era esse tom. Parecia que ele era um azul. Não puxado pro verde. E daí eu fiquei com dois iguais, né? No caso. Esse aqui é da Borro Hype. Como eu falei. Foi onde eu comprei os soda caps, né? Os pingentinhos. Daí esse aqui é da Borro Hype. Aí depois quando eu comprei esses outros aqui. Fui escolher esse aqui na foto. E aí eu acho que tava com filtro ou uma iluminação. Tava diferente. Esse outro tom. E aí quando chegou era igual que eu já tinha. Mas, né? Acontece. É esse aqui. Esse rosa neon. Esse verde. E esse outro aqui. É um lima, né? Parece um amarelo neon. Esse é um da Lizzie. Que é do mesmo da argola rosa. E do outro brinquinho verde. E aí esse aqui. Rosa BB. Lindo. E esse aqui. São da Mil Bijus. Esse aqui são os dois últimos que eu comprei. Que eu encontrei lá. Eu só queria achar mais um lilás. Desses coloridões aqui. Que eu acho que é o que tá faltando só. Porque tem bastante cor. Misturo bastante o rosa e o verde. Que vocês sabem que eu amo a mistura do rosa e verde. Aí também tem esse aqui. Fica lindo. Esse rosa neon aqui. Eu não consegui fazer combinação com ele ainda. Às vezes eu coloco esses dois. Ou eu acho que eu já coloquei esses dois aqui também. Mas aqui ele é muito chamativo. Esse aqui é mais elos, né? Esse aqui é a malha mesmo. Põe em alto. E essa cor aqua. Vai bombar agora no verão. Então postem. São esses os meus acessórios. Vocês pediram pra mostrar. Mostrei assim. São valores. Eu não vou lembrar. Mas aí eu vou deixar o Instagram de todo mundo. Aí eu vou botar informações. Pra vocês entrarem em contato. Perguntarem. Né? Se vocês tiverem interesse. Apostem nos acessórios coloridos. Que vão bombar. E eles são o que fazem bastante diferença, né? Quando os looks são mais básicos. Simples. Eu mesmo sendo um look colorido. Eu taco o acessório colorido. E nem tô, né? Quem me conhece sabe. Ai, ai. E é isso. Agora a gente vai ter uma mala aqui pra arrumar. Meu Jesus amado. Socorro. Toma conta. Podre. Estou cansada. Tô querendo deitar na minha cama e dormir. Mas não tem nem como deitar nessa cama do jeito que tá. Ai. Me desejem sorte. Agora eu vou arrumar uma mala. E amanhã voltamos com mais um vlog pra vocês. Porque amanhã a gente vai viajar. Não é mesmo? E tu vai arrumar toda essa bagunça aí. Tá bom? Ai, ai. Olha eu aqui. Vamos? Vamos lá. Vamos botar a mão na massa. Uhul. Alguém vem nos ajudar. Que a gente não aguenta mais. Ah, é assim? Ah. Não. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Não terminou nada. Ai, eu vou parar de enrolar aqui então. E vou lá arrumar essa mala. E amanhã começamos mais um vlog pra vocês. Aqui. Nossa primeira parada em Porto Alegre. A gente vai pro livramento. O livramento é lá no final do mundo. Né? E depois a gente passa a freeway. Daí começa, tipo, é uma mão pra ir e uma mão pra voltar. Pra vir, sabe? E a gente tem que tá pesando os carros, né? Como é que fala? Ultrapassando. Isso. E aí é cansativo. Porque daí a gente pega umas horinhas fazendo isso. Cansa, né? E aí agora... A gente vai terminar aqui, hein? De arrumar essa mala. Até amanhã no próximo vlog. E é isso. O vlog de hoje foi esse. Meio caduco, né, gente? Porque a gente falou que é montagem. No final não rolou. Porque assim é a vida, né? A gente programa umas coisas e a gente não acontece. Não acontece do jeito que a gente programou. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do vlog. Amanhã então mesmo a gente vai viajar e a gente vai mostrando pra vocês. Não esquece de... Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre com o posto de vídeo novos. Curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas. E não esquece de nos seguir no... Instagram. Que a gente tá sempre compartilhando conteúdos. Ai, looks incríveis com vocês. Ai, não sei. Tô que tá olhando aí. Tô me machucando. E é isso. Achou uma bolinha no meu saco, não sei o nada. É isso. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos do coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.